salve galera do class planetinária com mais um vídeo aqui para o canal de ciberica e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje vou trazer para vocês aqui a continuação das missões do modo história beleza deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês deixa eu colocar aqui em missões aqui essas missões aqui ó da bebida bebida será como é que fala o nome dela credibilidade doutor felt está morto e o motivo mais uma vez é que eu quero que antes de velho de morrer ele disse que se alguém pode me ajudar é vivid vivid vera que e eu agora temos um objetivo em comum o que significa que é hora de deixarmos nossas diferenças de lados e termos respostas presa a gente vai ter essa recompensa que preto ele tá fazendo tá então vamos clicar aqui se bora para lá vou mostrar um esquema que eu aprendi para você está muito de boa e já mostro também os itens que está fazendo tá então leva 25 o do mapa lá então vamos lá se bora ha ha beleza chegamos aqui então na torre de celular da bebida o personagem vai estar aqui para frente tá galera antes de falar com ele deixa eu colocar aqui o começa a caixa de pizza tá lá dá 30 de defesa pode ver que eu tô com 104 de defesa vou comer isso aqui subiu para cento e trinta e quatro tá galera então com esses recursos aqui vamos fazer a eliminação vamos conversar aqui com ele o que aconteceu aqui os malditos skimmers nos cercaram estão tentando destruir a torre cadê a vivid cadê está viva sim tiramos ela de lá imediatamente ela está segura preciso falar com ela você não entendeu nesse momento exato vacas por todo o distrito estão vindo para cá nós dois estamos ferrados oh my god se eu te ajudar você me ajuda a falar com a vivid se você me tirar daqui eu te arrumo não encontra até com o papa tá mas a vivid já serve tente se esconder aí eu vou lidar com eles então galera essa missão aqui vai vir uma paca uma pai de horda tá tipo de inimigos a gente vai ter que fazer eliminação tela vamos ver aqui caraca o barato é sinistro tá vamos lá pronto recarregando energia já tá vindo mais não criamos pânico tá galera de boa mostrar para vocês aqui o que tem que ser feito segunda leva né essa é a terceira e já vamos fazer eliminação aqui a parte deles opa beleza e carregou deixa eu usar aqui vou usar uma proteção o escudo né é só acho que a quarta ordem vamos ver nossa agora que o barato fica louco tá gente aqui minha vida opa nossa mano eu tirei todo mundo aqui é certo acabou e eu acho que não tá vai ter mais uma horda e deixa eu usar aqui de novo é manter mais uma horda cuidado tá galera eu tô enchendo a vida aqui e charma quebrou cara a arma quebrou mano beleza oficiais crime não consegui pegar e colocar arma aqui eu acho que agora acabou e eu acho que agora acabou tá galera vamos pegar os itens aqui que não dá para conversar com ele é parece que acabou vamos pegar todos os itens então na pistolinha mesmo foi muito ó caraca foi muito fácil deixa eu ver quanto de dano isso aqui dá 20 fraco vou reciclar esse era o último você não estava brincando eu só não gosto de morrer tente uma vez não deu certo o nosso acordo está de pé sim pode apostar a vida vai entrar em contato vamos clicar aqui em continuar mais uma coisa tinha enviado os créditos uma graça um agradecimento por salvar minha vida o moleque então alcançamos aí o nível máximo deixa eu ver uma coisa aqui beleza ganhei os créditos estava vendo que estava gravando cara aqui do nada que me deu um negócio aqui eu falei caraca será que eu tô gravando e o esquema que eu vou mostrar o esquema que eu tenho um pouco tempo para falar para vocês é que eu matei aqui de primeira tá e eu vim não eu vim no canal aí eu só não lembro o nome do canal tá que eu matei de primeira que lá do grupo lá do facebook de siberica tá galera se você não tá no grupo do facebook é importante você estar nesse grupo porque tem muitas dicas lá que a gente encontra né com outros players outros jogadores e eu vi um vídeo lá por acidente tá galera que ele postou lá no grupo o grupo que se você não precisa se preocupar com esse carinha aqui tá se ele morrer é só você pegar esse aqui é só você sair do semá faz eliminação de todos né faz eliminação de todos aí se ele morrer aí você pega e sai do mapa você sai do mapa e entra no mapa de novo que ele vai tá ele vai ele vai renascer aqui tá galera mas só que eu fui eu ia mostrar isso para vocês né eu pensei que ele ia morrer que eu vim já uma vez é que ele morreu e eu não fiz esse procedimento tá então se caso ele morresse é só você fazer isso tá eu ainda gastei muita coisa aqui vamos vamos sair e foi completo aí a missão agora deixa eu ver aqui se vai aparecer alguma outra coisa para gente poder tá fazendo vamos voltar aqui para casa a gente já recebeu as nossas recompensas né deixa eu ver aqui como é que eu estou de crédito isso já caiu 7k de crédito muito bom mesmo tá galera então vamos voltar para o apertamento beleza beleza galera então fizemos aí a missão muito tranquilo comenta aí que vocês acharam tá se caso acontecer esse procedimento aí que eu falei para vocês do de morrer e tudo mais o carinha lá você faz esse procedimento você sai ó ganhamos aqui as coisas para a gente poder tá reparando algumas armas ali pena que eu vou ter que ter a máquina de reparo de nível 2 e vamos pegar aqui mais uma missão tá vamos comprar aqui logo essa máquina aqui para cumprir a missão tá esse daqui deixa eu ver estação de carregamento né compra estação de carregamento é isso mesmo vamos comprar aqui cadê 5k de crédito perfeito eu não queria comprar isso aqui agora não porque tem que montar tá galera mas é o que a missão tá pedindo compra uma estação de carregamento no mercado negro e monte a área precisa comprar e montar tá galera é agora vou agora vou eu não vou ter esses itens aqui não tá galera vou ter que juntar um pouquinho agora que eu fui ler o negócio ali compra e monte tá não é só não é só eu pensei que era só comprar ainda bem que eu tô com bastante dessas coisas aqui vamos já colocar para ver se dá para a gente estar montando ela aqui agora em vídeo tá se não vou fazer isso em off colocar aqui algumas fiações beleza deixa eu ver o que mais precisa parafuso maluco eu gastei os parafusos aqui nessa máquina aqui para atingir os baratos então provavelmente eu não vou ter mano vou colocar essas coisas tudo para cá depois organiza isso bom que eu não gosto de deixar bagunçado não tá tudo para cá pronto pelo menos agora vou ter um motivo para poder estar juntando essas coisas aqui de novo tá a gente tem que fazer isso daqui 100 maluca tava deixando tudo isso nos mapas isso aqui ainda vou continuar deixando 20 parafusos vai ficar faltando pouca coisa tá galera tá bom é bom que esvazia um pouco esses baús aqui tava tudo lotadaço essas coisas tudo agora vou trazer tudo do farm mano nossa velho esses baratos aqui servem justamente para isso tá pra gente gastar o nosso farm tudo 40 maluca maluca meu o que mais tá faltando aqui só aquelas pecinhas ali e finalizamos tá galera galera então este aqui foi o vídeo de hoje tá espero realmente que você tenha curtido aí a gameplay se você gostou deixa o seu likezão no vídeo aí que é muito importante para o desenvolvimento do canal crescimento tá vai ficar faltando aqui algumas peças mas tudo bem a gente consegue essas peças aqui farmando normalmente aí pelos mapas tá galera a gente vai ganhar aquela recompensa agora eu vi que realmente o barato é insano mas falta pouco o que o mais difícil aqui que eu nem tão difícil vai ser os parafusos mas eu já tenho um vídeo aqui vou mostrar pra vocês como conseguir o parafuso de uma forma econômica mais fácil tá eu já tenho um vídeo no canal ali o segredo do farm você usa aquele segredo que eu mostrei ali nos mapas maiores tá pra tá conseguindo mas eu vou trazer um vídeo mostrando esses mapas aí beleza então tamo junto se chegou no canal através desse vídeo já se inscreva na descrição aí tem um vídeo de como ganhar até 600 reais aí sério mesmo tá galera link para download aí do tik tok e tudo mais aí use o código para você poder tá recebendo beleza não lembrar que tem o link dos grupos o whatsapp facebook tudo para você poder tá interagindo com a galera aí beleza então tamo junto um grande abraço e fui e aí